Música 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 Eu acho que a gente Eu acho que a gente devia começar a cronometrar, cara Tipo Tipo assim, não cortar e falar Acabou o vídeo aqui, aí continua o jogo Música Música Tu ouviu? Sou eu? É tu Eu ouvi uma voz Não aqui, foi na sua casa Não, eu ouvi uma voz aí do jogo Não foi no jogo não Se foi na minha casa e foi Voz de mulher é vapo É vápo Como eu não percebi isso É que nem aquele cara Todo mundo em pânico, ele sopiu um monte de saco na Cabeça dela e manda Oh, mano, aquilo ali me excitava mano, quando eu era criança. Mano, eu li essa porra, pelo amor de Deus. Amnésia, a série que eu estou revelando muitos segredos da minha infância. Quando eu percebi isso, eles estão todos mortos. Membros arrancados. Membros arrancados. Cabeças cortadas ao meio. A pele esfolada e fervida. Cinto está perdendo a cabeça. O que está havendo? Senhor Will. Senhor Will Smith. Um maluco no pedaço. E era o professor alucrado. Chegou. Algo está me seguindo. Como não estaria? Foi esta maldita coisa que eu trouxe da África. Meu Deus, cara. Não vou comentar nada sobre isso. Algo me persegue. Não tenho escolha. Exceto confiar no barão. É melhor que ele tenha dito a verdade. Caso tenha mentido, suspeito que se arrependerá também. Caralho, mano. Claramente uma referência a Will Smith do maluco no pedaço. O Orion morreu. Não, eu estou muito puta aqui que já faz duas horas que eu pedi a porra do lanche. E os filha da puta não chegam, mano. Caralho, velho. O Alan... Nossa, o Alan está muito magro. Meu Deus. Não, mas ele está muito é gordo hoje em dia, mano. Eu era acostumado. Não, nesse print aí, velho. Nesse print ele está muito esquisito, cara. E a câmera dele era de baixo, tá ligado? E ele filmava o queixo, velho. É, visão dela. E aí, mano, eu estou mexendo na maçaneta. Oh, quer dizer nada. Ah, tá. Ah, o cara tem que mexer na maçaneta. Não tem nada. Ué. Ah, tá. Ah, velho. O que foi, pô? Tem as porra que eu estou jogando para lá e para cá. Pois é, para usar. Ai, cara. O cara não existe, mano. Isso que é jogo, mano. Ah. Aqui se encaixa, né? Automaticamente. Ah, parece que eu só viro. Só viro. Foda-se. Ainda olhou para a minha cara e disse que está errado, seu jumento. Pô, mano. Você tem que parar de falar sobre a Mongos. Meu pau, Jesus. Eu perdi a porra da minha eleição. Viu, mano? Se eu não tivesse guardado, o que ia acontecer? Ia esquecer. Ia esquecer. Ah, não tá... Não vou falar mais nada, mano. Mano, não consigo se jogar. Caralho. Mano, como é que eu posso achar isso divertido, cara? Alguém vai jogar. Como é que eu... Como é que eu, assistindo isso, posso achar isso divertido, mano? Não, mano. A pessoa que pode assistir esse vídeo, ela nunca mais vai ver em lugar nenhum, alguém fazendo isso, mano. Só eu. Só. Nem o Alan, mano. Nem o Alan. O maior YouTube do Brasil fez essa. E aí, é o bicho? Mano, e porra foi essa? Opa. E aí, ficou vermelho, f***? É isso? Ó o atendedor ali, ó. Tô vendo. Pode acabar aqui, pode acabar. Nem f***. Ah, tá. Isso aqui é cavar mesmo, mano. É muito realismo. Pô, eu só quero entender uma coisa agora que veio na minha mente. Por que caralhos a Rockstar Games criou uma DLC do Frank? Frank, né? É Frank o nome do cara? Sim, eu acho. No GTA Online, depois que fizeram toda a merda do GTA Trilode, mano. Como se fosse redimir todos os pecados dela, mano. Na minha opinião, acho que ela já sabia o que aconteceu aí. Mano, não ia, mano. Eu acho que, tipo... Eu acho que os caras não viram nada do... Mano, os caras não viram, mano. Eu acho que não viram mesmo o GTA Trilode dos caras fazendo lá, mano. Eu vou pegar uma parceira. Bora, minha parceira. Olha aí, olha o que eu tô falando, mano. Tu pegou três peças, mano. Não foi? Era aquilo que eu tava falando, sobre três coisas nos jogos. Mano, essa aqui é a peça que você queria, mano. Essa mesmo, mas também não vou colocar mais, não. Como assim, caralho? Tinha tanto trabalho pra arrumar essa peça e você não vai mais procurar essa peça. Vai, come! Oxe! Tá aí, ó. São três partes. É três partes desse lado, é três partes do outro, bicho. Ah, mano. Aqui, ó. Tá vendo? Pô, cara, abre aí. Caralho, o cara tá com dificuldade de abrir, mano. Também tu tá abrindo, pulando errado. Não, era o certo, mano. Só que eu tinha que ir pra trás. O que que falta consertar aqui, velho? Eu acho que tinha mais peças lá em cima, mano. Que eu fico jogando. Não, mas... Só que não tem nada mostrando. Ah, precisa enfiar uma peça aqui pra poder relaxar. Vai, come! Não tem nada aqui dizendo. Só tem isso aqui que disse que era pra me colocar carvão. Então, tu pega a pá e joga carvão aí, bicho. Se foi isso, mano. Caralho, hein. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi. Hum, interessante. Oh, deixa eu falar aqui. Fechou. Foi a transmissão, hein. Porra, sério? No sério. Ah, agora a Discord não gosta de esperar. Mano, foi tipo assim. Foi 10 segundos depois que tu saiu. Fechou a transmissão. É, a Discord não quer esperar, mano. E eu não sei mais falar. Cara, nem fudendo que é pra me levar lá com a paga. Eu acho que é, cara. Mano, primeiramente que ela não quer nem virar. Joga ela com o que você faz. E ela caiu. Nossa, tu viu essa física realista? Com certeza. Ela grudou na parede e bem devagarinho caiu. Definitivamente não é pra me levar lá com a paga. Oh, será que não? Será, mano? Não é, mano. Porra, não leva nada não. Mas então... Tá comendo? Não, mano. Eu que falo que nem se derra, mano. Enche o lampião. Enche o lampião aí, porra. Não, não vou encher agora, não. Vou encher depois, quando ele parar de ir, né? Porque eu sei que tem pouco aqui, mas pra mim ainda é muito, mano. Pega o teu. Alô, tá me ouvindo? Agora eu tô aqui. Caiu o telefone aqui. É super foda. Inclusive, eu acho que eu já vou ver se eu consigo desbloquear meu cartão. Pra poder comprar o meu fone gamer. Caralho, o cara tá com o cartão bloqueado ainda. Sim, mano. De clonar o meu cartão lá não compensa, mano. Ah, é? Tu me contou mesmo. É, mano. A vida é foda. Eu acho que tem que consertar aqui também, ó. Que aqui é o fluxo. E ainda tem a pressão aqui em cima. Pressão, neném. Mas que porra é essa? Caralho, que susto, mano. Eu acho que tem que ir lá pra cima e mexer naquelas válvulas, eu acho. As válvulas. Eu acho, né? Que foi de onde eu vim, né? Foi. Viu de lá. Fagão de gás. Eu não vim daqui. Não, foi de lá, né? Eu acho que tinha alguma dica lá embaixo, não tinha? Eu não me lembro, mano. Ah, vai. Aciona logo tudo, mano. Tem alguém falando. Cara, tem alguém falando. Sim, eu ouvi, só que eu não entendi. Que ninguém aqui fala assim. Ele falou bem assim. Estão frio. Ah, então, realmente. Ele falou tão frio, mano. Cara, bem desenho, meu irmão. Ele realmente falou em algum lugar, velho? Falou. Não, tá dizendo aqui. Dica. Ah. Não. Não. Masuro equipamento da máquina. Lembre-se que há duas hastes de reserva para a máquina. Elevador guardado no armazém. Apenas lembre-se de descartar as que estão danificadas e manter as outras na sala de estudos interna. Caso as três quebrem novamente. Cara. Ele falou de dois locais aí, né? O armazém e a sala de estudos. Nem foder. Cara, quer que eu vá lá, velho. Tu já viu tudo que tem aí? Tipo, pra mim, eu já vi tudo aqui, mano. Mas... Eu acho que ainda tem que ver a maneira correta desses troços aqui. E aquele... Aquela referência round 6 aqui, mano. É claro. Tu viu a referência round 6, mano? Mano, perdi a referência, mano. Mostra aí a referência. Perdeu a referência round 6, mano? Você vai ver a câmera. Mano, perdi a referência, mano. Da pior série do mundo. Caramba, eu... Nossa, velho. Não acredito, nossa. Caramba, não, sério. Caramba, tá vendo que... A Rockstar Games agora realmente superou com essa referência, mano. Foi de Rockstar, mano. Tá rindo, mano. Amnésia, mano. Amnésia prevê no futuro, mano. Não é só Simpsons, não. Caralho, mano. Caralho, mano. Amnésia, mano. O cara é brabo. Ô, se Simpsons fizer alguma piada com o round 6, eu juro que eu vou criar o fim dos Simpsons, mano. Por quê? Porque eles não podem, mano. Só amnésia que pode agora. Ah, verdade. E fora que o programa tá ruim, mano. Tá uma merda. Cara, nunca mais assisti os novos, né? Eu parei... Eu parei no Lady Gaga, mano. E nunca mais voltei. Lady Gaga? Tem um episódio com a Lady Gaga e com o Elon Musk. E tipo, eles não fazem piada nenhuma com o Elon Musk, mano. Só ficam elogiando o cara, mamando o ovo dele e tal. Não sei o que. Fora que a Lisa, ela se tornou um personagem muito irritante, tipo. E ela não tem mais essa de, sei lá, só em cabeça do ar, tá ligado? É. Eu baixo também, mano. Tipo assim, o lance do baixo é realmente ele ser uma peste, mano. Mas tipo, ele tá levado à oitava potência já, mano. Tipo, o garoto não é mais nem humano. Como assim? Tipo, tipo assim, um personagem, ele tem uma característica dele, né? Que se exalta mais que as outras. O problema do Bart é que a característica dele, tipo, dele sentir sentimentos, dele entristecer, dele ter problemas, não existem mais. O lance dele é só ele ser um pirraio que aponta tudo. Não tem nada além disso. Ele não se apaixona mais, como aconteceu antigamente. Ele não fica triste. Entende? Tem que dizer que ele não é mais nenhum protagonista de nenhum episódio, então. Exatamente. Às vezes ele era protagonista, aí ele parava com isso. Aí realmente tinha alguma história no episódio. É, tipo, ele evoluía. Tipo, certo que de uma temporada pra outra, tinha que regredir pra evoluir de novo. Mas tipo, tinha evolução, tá ligado? Dá pra ver que o moleque não era só... Cara, nem fudendo que tem alguma coisa aqui que eu não vi, velho. Quebra essa janela aí. Mano, calma, velho. Calma, cara. Calma. É muito tarde, mano. É muito tarde, mano. Caramba, velho. O cara tá quebrando tudo, mano. Isso é claramente uma referência ao clipe do Pink Floyd. Oh, agora eu não entendo, mano. Por que que em Royal Six vai ter segunda temporada? Pois é, né? Não faz sentido nenhum, mano. Já era ruim, agora parece que é o Europa. Já era ruim? Cara, assistiu 2G e falou, era ruim? É tipo eu, a Patrulha das Crianças, mano. Mano, a visão dele tá tipo aquele vídeo cagado, não tem? Não tem alguém aí? Olha, ele tá falando alguma coisa aí, ó. Eu acho que é o próprio cara que fala, né? Ah, ele tá falando sozinho, mano. Ele tá falando sozinho, mano. A famosa demência. Cara, aqui não tem nada aí. Aqui é a sala de estudos, né? É, aí que é a sala de estudos. Realmente não tem porra nenhuma da máquina aqui. Vamos pensar aí. O que tinha lá pra fazer mesmo? Eu até esqueci, mano. A máquina, né? Eu tinha que achar duas coisas reservas da máquina. É, ele disse que tinha coisa na menor armazém também. Bora lá, então. Mas aonde que ele disse que tinha? Porra, no armazém e na sala de estudos. Nada. Não, legal que eu deixei aquele pote lá e ainda não explodi até agora. Oh não, meu pote de esperma ainda tá lá. Mano, para, velho. O cara lembrou. É, aqui é a sala de estudos, mano. É, aí do lado. Aqui é quarto de visitas. Imagine, mano. Vai chegar a visita na tua casa. Literalmente tem um quarto pra ela. Mano, aonde no Brasil que tem isso? Tem sim, pô. O quarto de visitas é... Mano, deu 40 aqui. Pô, eu acho que o... Ah, mano, eu acho que a tua próxima série podia ser um Final Fantasy, eu acho. Você tem que zerar o Final Fantasy lá, mano. Eu acho que... Bora fazer assim, então. É, a tua série é o Final Fantasy VII e a minha é Castlevania, assim, Forth of the Night. Porra, aí sim. Porra, eu acho que tem a ajuda aqui, mano. Escrila, tá. Ele disse que ia ter peça aqui, né? Qual é a peça que você queria aqui? É essa mesmo. Ah, legal. Eu vim pra cá e eu não enchi o bagulho. Mas aquilo ali não é uma peça, não? Eu vi um negócio. Aí, ó. Nessa prateleira, a última. Mano, tu sabe que tem que brigar a azul, né? Cara, aqui não tem nada. Nenhuma peça. Que não é possível que eu vá ter que levar algo, tipo, na mão, assim. Tá ligado? Não tem como eu passar com a porta com ela. Então, é lá, mano. É só lá, velho. Se isso daqui passar, eu vou ficar puto, mano. Mas eu acho que não dá, não. Porque, tipo, eu tenho que clicar na porta. E eu caio. É, não dá, não. Então, tá. Eu acho que realmente ele só deve estar falando do carvão, mano. Mas como é que eu vou colocar o carvão, mano? Nada, meu. O recipiente, o carvão. Será que eu tinha que explodir aquela coisa? Eu explodir, mano. Nossa, o cara tá diminuindo os 10 e 10, cara. O engraçado, mano, é que, tipo, eu lembro do Alan jogando esse jogo e o monstro vinha o tempo todo atrás dele, mano. E aqui, tipo, o monstro tá por que se fudendo pra gente. Mano, cadê o bicho, mano? É isso que eu tô me perguntando agora. Tipo, ele tá por que se fudendo pra gente. Ele aparece e eu fico lá sentado e ele vai embora. Inicia a explosão apenas quando estiver em segurança fora da área de alcance. Mas como é que eu vejo iniciar, meu querido? Eu devia ter, pelo menos, sei lá, um caminho aqui de polvo. Parece que eu tenho que trazer o carvão pra cá e se... Não, acho que não. Tá passando o tempo do pensamento, mano. Aquela mina mó vadia me deixou por um outro cara. Isso, na verdade, não faz dela uma vadia. Isso é tudo uma construção social de que ela tem que ser uma puta só porque ela não gosta de mim. Mas, na verdade, é porque eu sou um merda. Aqui é o bonde do fracasso. Precisamos de um abraço. Chego no compasso pra enfiar no meu braço. Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo. Aqui é a liga dos otakus só no arrependimento. Então segura esse moleque que ele tá suicida. Tá aqui.